Tirando aí a amizade que aumenta os elogios, queria agradecer essa chance de estar aqui. Eu queria começar com algumas perguntas. Primeiro, que sonho é esse que nós chamamos de democracia? E que sonho maior ainda é esse que nós chamamos de democracia socioambiental. Antes de chegar nesse sonho, eu queria fazer um desafio, um desafio que é um pouco uma autocrítica que cada um de nós tem que fazer, que talvez nos falte no dia a dia e que tem um pecado lá na frente, um pecado que não é religioso, mas é um pecado que nos afeta diretamente. Talvez o primeiro desafio seja, nós somos gregários, seres humanos, nos escolhemos ver em sociedade, isso é dizer o óbvio, mas nós temos que olhar um pouco para dentro de nós e enxergarmos que nós somos, infelizmente, e olha que eu sou na essência otimista, nós somos na essência preconceituosos e excludentes. E vou fazer um pequeno desafio, uma pequena caminhada para chegar nessa minha afirmação. Eu não quero tê-la como uma certeza absoluta, mas eu proponho um pequeno raciocínio. A maior parte de nós, se não todos nós, somos brasileiros. E muitos de nós já nos incomodamos muito quando um norte-americano, por exemplo, confunde Brasília com Buenos Aires. Quantos já não viram essa cena? capital do Brasil, americano, rapidamente, Buenos Aires. Língua falada no Brasil, espanhol. Veja, a reação imediata que nós temos é uma reação de desconforto, esses caras são o mínimo de respeito a nós, o mínimo de leitura diria que, olha, o Brasil fala português, é o único país, até pela sua dimensão, na América Latina que não aderiu à língua em língua espanhola, uma outra, um outro recanto fala francês, um outro recanto fala inglês, mas enfim. A nossa reação imediata é uma reação de exclusão, de nos sentirmos absolutamente desprestigiados quando os americanos fazem isso. E reclamamos. E nós viemos para o Brasil. Eu tenho a característica de ter nascido no interior de São Paulo, filho de mineiros, e está aqui no Pará há mais de 20 anos. Mas, e aí, tal qual o Sérgio, perdoem a palavra, não é um palavrão, mas quantos de nós, como eu, paulista, não vimos o paulistano falar, mas esses baianos são, esses baianos são os preguiçosos. E baiano, na leitura, estou traduzindo para quem não é paulistano, baiano para o paulistano é todo aquele que nasceu acima do estado de Minas Gerais. Da Bahia para cima é baiano. Se nós estivermos falando no carioquês, é paraíba. E o nosso presidente, muito recentemente, fez essa expressão. Ah, esses governos, esses paraibanos, esses governadores todos, e o paraibano ao qual ele se referia era o governador do Maranhão. Mais uma vez, quem não é nascido em São Paulo, quem não é nascido no Rio, e é chamado de paraíba, ou é chamado de baiano, ou é chamado genericamente de nortista, uma expressão muito forte em São Paulo, nortista também, é todo aquele que está acima das divisas de Minas Gerais, de onde o Gustavo é originário, nortista. Não importa se é nordestino, se é do norte do Pará. E aí nós, de novo, nos incomodamos. Se nós somos naturais ou moramos em Belém, esse desconhecimento em relação à Amazônia provoca uma reação imediata. Então, quando alguém a sério pergunta para você, nunca esteve no Pará, nunca saiu do eixo sul-sudeste, tem aquela ânsia gaúcha de trazer a civilização ao resto do Brasil, tem aquela ânsia paulista de reconhecer que, olha, o que realmente comanda esse país é aqui, o centro financeiro de São Paulo, e olha para a Amazônia e pergunta, mas é verdade que tem jacaré que passa no meio de Belém? Nós temos uma música do passado, já não é mais tão recente, a música do Ravena, que fala isso, vamos vender ou ver o peso, vamos fazer um shopping center. Vejam, nós nos incomodamos fortemente com isso. Até aqui, e aí eu me situo nesse ponto, a partir da lógica da leitura de um belenense, ok, eu estou sendo discriminado, eu estou olhando que eu sou prejudicado. Mas vamos inverter um pouco a lógica, vamos pensar a partir do olhar de um belenense típico, que conhece do estado Belém, Mosqueiro e Salinas. E que olha para Tucuruí, vou aproveitar a joia que está aqui, e fala, Tucuruí, mas aquilo é um mato. E que olha para Parauapebas e não sabe sequer onde fica. E se eu estou falando de duas cidades que têm como característica terem sido fortemente impactadas nos anos 80 por decisões governamentais tomadas a partir de Brasília, Tucuruí com a construção da hidrelétrica, Parauapebas com o resultado do projeto Grande Carajás. Se nós avançarmos para placas, nós avançarmos para senador José Porfírio, Vitória do Xingu, o Sérgio re-mencionou aqui Castelo dos Sonhos. Castelo dos Sonhos, que é um distrito de Altamira situado a quilômetros da sede da cidade. Quando nós falarmos para uma pessoa de Belém sobre Castelo dos Sonhos, fala, Laura, você tem um emprego em Castelo dos Sonhos, você quer ir? Não. Por quê? Porque o olhar de quem está aqui em direção àquele que ele entende como o mais pobre é um olhar por natureza excludente. E se nós pegarmos dentro dessas cidades, Tucuruí, Parauapebas, Altamira, o olhar daquele que está no centro urbano para aquilo que no Pará se fala para o interior de Altamira, para o interior, o olhar também será, mais uma vez, o olhar do preconceito e do demérito. Eu terei um olhar para aquele como aquele que está excluído do meu grupo de poder, do meu grupo de interesses. E essa lógica, ela também se repete nos grupos minoritários. Quando nós falamos de questões indígenas e um dos erros tradicionais, todas as vezes nós falamos populações tradicionais, é de igualar todas as populações num mesmo conceito. Quando eu falo de indígenas, eu não estou falando de apenas um grupo, eu estou falando de um conjunto de culturas, de conhecimentos, um conjunto que foi impactado de forma diferente por questões históricas. Então, quando eu falo de questões indígenas, eu estou falando dos Xavante, eu estou falando dos Tembé, eu estou falando dos Xicrim, dos Caiapó. E cada um destes grupos com contatos diferentes, com realidades diferentes, com impactos diferentes, e cada um destes grupos que, embora hoje ainda se chamem de parentes ou se aproximem, também tem uma carga histórica de discriminação interna, como se tem quando se olha a relação dos Caiapó com os Panará. Os Panará, tradicionalmente, eram escravizados, ou eram derrotados pelos Caiapó nesse processo de exploração. Então, quando eu tenho a discussão sobre interesses, e o Isa viveu muito isso durante um determinado momento, os Caiapós nunca se preocupavam com os interesses dos Panará. este reconhecimento de que nós somos, na essência, excludentes, que nós, em vários efeitos da nossa vida, temos esse olhar em que o que me interessa é aquilo que diz respeito ao meu centro de poder, ao meu centro de interesse, e o que está fora desse meu centro de interesse não tem relevância, a não ser que esse que está fora do meu centro de interesse seja superior a mim. E, nesse superior a mim, entra o mais rico, entram os Estados europeus, para os quais nós olhamos com uma certa, um certo olhar de dominado, de colonizado, enfim, esse me interessa, mas aquele que está abaixo de mim, ele não me interessa, ele não está no meu foco de visão. E, ao fazer essa leitura, e ao chamar essa primeira, esse primeiro alerta para nós discutirmos, eu quero trazer a necessidade daquilo que Sérgio, a Tiana, não me lembrei agora, deixou claro, se nós não olharmos para os problemas com um olhar real, com um olhar de entender que ele existe, não há solução para esse problema. Ou eu aceito que nós, como sociedade, temos uma tendência excludente, que nessa tendência excludente, o que nos coloca como foco de interesse é aquilo que nos diz respeito, eu nunca vou construir uma noção minimamente decente do que seja democracia. Porque a democracia é exatamente essa necessidade de reconhecer que, além do meu interesse, há outros interesses válidos e que esses interesses precisam ser compostos. E que a composição desses interesses não será necessariamente, ou, na maior parte das vezes, nem poderá ser, composta pela maioria. Porque a maioria sempre terá um olhar para os seus próprios interesses e minimizará o interesse daquele que não é componente da maioria. Essa lógica da leitura contra-majoritária, ela é essencial, mas ela não é intuitiva. Nós não temos o olhar contra-majoritário como algo intuitivo. Nós até o aceitamos do ponto de vista doutrinário, nós o introduzimos na nossa ótica, mas ela não é algo que nós estejamos, de fato, como sociedade, inserindo no nosso dia a dia, no nosso pensamento. E se isso sempre foi um problema, ele é um problema maior ainda quando você encontra situações em que, por um conjunto histórico, você tem reunido uma absoluta bipolaridade na discussão entre esses grupos de interesses, em que ou você é a favor ou você é contra, não há a possibilidade de você tentar colher de cada um dos grupos de interesse fatores positivos e negativos. Você soma isso a um momento novo para nós, que é esta ampla capacidade de divulgação desses dados por meio da internet, a virtualização dessas nossas relações. Você soma isso a um momento renitente, já longo, de dificuldades econômicas, em que as crises econômicas tendem a aumentar a xenofobia, tendem a aumentar um olhar discriminatório e possibilitam um espaço para uma leitura das escolhas econômicas que o Sérgio nos colocou, sempre num olhar daquele padrão que sempre existiu, da maximização do lucro daquele que já restira lucro de todas as operações. Enfim, quando você tem um componente histórico como esse, em que diversos países há a assunção do poder por aqueles que pensam numa lógica excludente, a democracia se mostra ainda mais importante. E a construção de uma democracia socioambiental que tente tirar da invisibilidade, e é esse o termo, aqueles que não compõem o estamento urbano das capitais mais ricas, você não terá modelo de sociedade que se sustente, porque a invisibilidade levará à exclusão dessas pessoas. E a exclusão numa medida tal que talvez não seja nem sequer percebida por esses grupos. Uma das coisas que nós temos observado nos últimos dias na discussão da mineração é a presença, por exemplo, junto a diversos grupos indígenas, de algumas pessoas cooptando ou se aproveitando das dissidências internas desses grupos para dizer, olha, nós indígenas também somos seres humanos, nós também queremos ter direito à riqueza, nós queremos também participar das festas de vocês. Isso faz com que um cantor sertanejo como Sérgio Reis saia dos seus interesses, talvez até seja um investidor no tema, vá a Parauapebas para cantar uma música clássica dele com um grupo de indígenas caiapó para dizer, olha, vocês também estão aqui, vocês precisam ser integrados. E aí nós temos a recuperação de um conceito muito antigo, que é um conceito de que esse grupo tem que ser trazido para o nosso jeito de viver. Esses indígenas estão condenados a viver como sempre viveram? Não. Mas eles têm que ter o direito de escolha. E aqui entra, talvez, a grande dificuldade em qualquer definição de modelo de democracia e ainda mais na democracia socioambiental. Que liberdade de escolha é esta em que eu tenho esses gaps de informação, como o Sérgio nos disse, em que eu não tenho acesso a todos os dados? Que liberdade é essa que nós estamos falando? É liberdade nominal? É liberdade de dizer que a cada quatro anos votamos para o presidente da república? que a cada quatro anos votamos para prefeitos? Essa é a liberdade que nós estamos falando? Ou liberdade está voltada ou está necessariamente vinculada a um conceito de desenvolvimento que contemple não apenas um desenvolvimento tal qual interessa a uma determinada forma de enxergar o país ou a diversas formas de enxergar o país? Quando o Sérgio nos traz o desafio Aras, eu me senti especialmente vocacionado a esse desafio, porque discutir desenvolvimento sustentável parece algo delicioso. Dizer que desenvolvimento sustentável é a compatibilização entre o desenvolvimento, o aproveitamento econômico dos recursos naturais e a proteção a esses recursos naturais, é dizer o óbvio. A questão é saber o que é isso na prática. O atual procurador-geral da república, ainda antes de tomar posse, disse em relação às discussões que o Ministério Público vinha levando, especificamente Belo Monte, que era necessário mudar essa realidade para que os procuradores que atuassem nesse tema não atuassem de à distância, que vivessem no local para saber o que é que estavam discutindo. Bom, e o desafio do atual procurador-geral da república, com todo o respeito, é dizer qual dos procuradores que discutiram Belo Monte nos últimos, desde 2001, que não moraram aqui, que não viveram as agruras de Altamira, que não as acompanharam as alterações ali impactadas. Então, de que modelo nós estamos falando? De que liberdade nós estamos falando? Há necessidade de que alguns conceitos sejam fixados, e que sejam fixados não a partir do olho do colonizador, nem a partir da aceitação do colonizado, que nem sequer se percebe colonizado. Uma das coisas mais marcantes de quem já trabalhou com trabalho escravo, é a dificuldade que você tem de que o trabalhador se reconheça como escravizado. A dificuldade do colonizado se reconhecer como colonizado também é um dos nossos desafios. A construção, então, desse processo que retira essa capa de invisibilidade daqueles que estão fora do centro de poder, é uma necessidade, é um dos desafios. E aí, entre os invisíveis, por incrível que pareça, e encerro por aqui, há também graus de invisibilidade. Se é difícil para os indígenas sustentar a sua posição, pior ainda é para os ribeirinhos, para todos os grupos tradicionais que não sejam indígenas, porque esses mal foram citados pela Constituição. Alguns deles nem sequer são reconhecidos como populações tradicionais. Uma das dificuldades de você discutir ribeirinhos é, mas ribeirinhos é o quê? O que caracteriza esse povo como, para usar a expressão da Convenção 169, como um grupo tribal? Estes, entre vários, mas talvez esses, essencialmente, sejam os nossos desafios. Reconhecer que somos excludentes e que precisamos olhar para todos, inclusive para os que, na nossa visão deturpada, estão abaixo de nós. Legenda por Sônia Ruberti